Bom dia, meninas! Esse é o dia 2 de 30 e agora eu vou fazer mais um dia, começando com chá. Aqui eu tenho várias ervas, tenho sete tipos de ervas e aí eu vou colocar um pouquinho de chamate, porque o chamate eu acho que ele dá um gostinho bom, entendeu? E o chamate ele muda o gosto, eu sempre coloco uma colherzinha e cada chá desse aqui eu coloco uma colherzinha. Lembrando que chá você não toma todos os dias, tem os dias pra você tomar o chá, né? Tem um litro de água aqui, eu sempre tomo um litro de chá por dia. Depois que ferver eu vou desligar o fogo, vou colocar as ervas aqui e vou tampar pela infusão. E aí 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 E aí